O webinar é uma das estratégias de marketing mais eficaz para criar autoridade, interagir em tempo real com o seu público e ainda capturar novos leads para a sua base. Na plataforma da 99Webinar você pode criar uma página de transmissão, onde vai ser realizado o seu webinar, e gerenciar a interação dos participantes no chat, inserir botões de ofertas e avisos e muito mais. Tudo de maneira ágil e sem dificuldades. Este vídeo é o segundo da playlist Criando um Webinar do Zero. Aqui vamos dar uma visão geral dos passos necessários para se criar o seu webinar. Para criar um webinar você vai precisar baixar e configurar um codificador, como o OBS, para gerar o streaming em uma plataforma como o YouTube, contratar a 99Webinar e criar uma página onde o público vai se cadastrar para assistir a transmissão do webinar e interagir no chat. E por fim, realizar o seu webinar, gerenciando a apresentação e a interação dos participantes, e também inserindo ofertas e avisos. Para configurar o streaming e conseguir realizar o seu webinar, você vai precisar de um codificador, também conhecido como Encoder, como o OBS. O OBS é um dos programas gratuitos mais populares para fazer gravações e transmissões de vídeos ao vivo. Você consegue baixá-lo facilmente através do site da OBS. O link vai estar aqui, na descrição do vídeo. Com ele, você consegue fazer uma espécie de empacotamento das informações que você quer transmitir, por exemplo, a webcam e a tela do computador, e distribuir essas informações em uma plataforma de streaming, como o YouTube. Para que a distribuição ocorra, basta conectá-lo à plataforma através de uma chave de transmissão que é gerada no momento da configuração do streaming pelo YouTube. Depois, é só copiar o link do vídeo para inserir na criação da página onde o webinar vai ocorrer. Após contratar o serviço da 99Webinar, você já pode criar uma página específica onde os leads vão se cadastrar e depois assistir ao webinar na data que foi agendada, podendo interagir no chat durante a transmissão e receber avisos e ofertas. Durante a criação da página, você vai preencher algumas informações básicas, como o título do webinar, o slug, que é uma parte personalizada da URL da página, vai inserir o link do vídeo configurado no streaming e agendar uma data e horário. E na aba Página de Cadastro, você pode personalizar a página que os leads irão preencher para acessar o seu webinar, colocando mais informações sobre o que eles vão encontrar no webinar ou sobre o seu negócio. Depois que finalizar a criação da página, é só aguardar a data em que o seu webinar será transmitido. Na data agendada, o seu webinar vai começar automaticamente na página que foi criada, mas você vai precisar iniciar a transmissão no OBS e também no YouTube, para que o webinar comece de fato. Caso contrário, os leads vão acessar a página para assistir e a transmissão não estará acontecendo. Após iniciar a transmissão, basta acessar a 99Webinar e clicar sobre o evento do webinar para monitorar a interação dos participantes. Na tela de gerenciamento, você pode adicionar desde avisos e botão de oferta até informação de escassez. Por exemplo, você quer vender um e-book de receitas e oferecer um cupom de desconto para os 50 primeiros participantes que comprarem o e-book. Então você pode adicionar o botão de oferta, que vai redirecionar o usuário para a página da venda do e-book, caso ele clique no botão, adicionar um aviso com a informação do cupom e à medida em que os cupons forem usados, você pode informar quantos ainda restam. Além de tudo isso, você pode controlar o chat, definindo se ele será público, inativo ou privado, curtir e responder os comentários e deixar alguma mensagem importante fixada. Ao terminar, basta finalizar o webinar clicando neste botão, encerrar a transmissão no YouTube e também no OBS.